Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo. Neste vídeo eu apresento a você este belíssimo template editável em After Effects a partir da versão CS5 ou superior. No próprio corpo do anúncio você vai encontrar algumas imagens que representam este belíssimo template. E também, claro, no perfil do anúncio você vai encontrar este vídeo de demonstração com o template já renderizado. Caso você não tenha e queira adquirir, adquire este superpacotão aqui. Na verdade, este superpacotão por este valor ou envia por download, caso você tenha, espero de alguma forma que possa lhe ajudar. E destacando que aqui há 50 fotos que cabem dentro deste template, tá certo? E para continuar na sequência, adquire também este superpacotão com 300 templates editáveis no Photoshop com a extensão PSD. São 300, tá vendo? Era 200, eu atualizei e coloquei novos templates, lindo template mesmo. Agora são 300 templates por este valor simbólico, por enquanto, vou manter mais uns dias neste valor aqui. São templates em altíssima resolução, para fazer posters, banner publicitário, seja de eventos, seja de produtos, locação de gamers. Se você está baixo de sublimação de camisetas e caneca, também é uma boa. Está vendo? São estes aqui novos templates que eu adicionei, estes aqui já tinham. Então estes aqui são novos templates, tá certo? Então adquira isso superpacotão. Estão upados no servidor Mega e também no servidor Mediafire. Então você vai ter que baixar nesses dois servidores, tá certo? São 100 estão upados no Mediafire e 200 estão upados no servidor Mega. No próprio anúncio você vai encontrar algumas imagens que representam estes belíssimos templates, está vendo? Para a CS3 ou superior. Olha só a quantidade de templates, são 200, tá certo? Então adquira aí o envio é por download. Adquira também superpacotão, com picoposo para o motion menu kit. É um menu de DVD animado em After Effects, pode pesquisar por esse nome aqui, picoposo para o motion menu kit. Certamente você não encontrar o menor valor que este aqui, ou envia por download. São 7 partes, cada parte tem 500 MB, tá bom? Está upado no servidor Mega e também tem a versão por DVD. Mas no caso este aqui é envio por download com este valor simbólico, vou manter por enquanto estes valores aqui. Olha só a nossa qualificação, certo? E opte por comprar conosco, beleza? Garantir de recebimento do seu seu template ou seu dinheiro de volta. O mesmo esquema é isso aqui, são 30 templates em altíssima resolução, com template editável em After Effects, a partir da versão CS4 ou superior, com template com termos de casamento e aniversário. São 30 lindíssimos templates, ou envia por download, também tem a versão envio por DVD, basta comprar através de outro link, valeu? E o mesmo esquema também é isso aqui, Audio Jingle Build Ultimate, são 8 volumes por esse valor, 15... Olha, na verdade só dividido em 15 partes, não, desculpa, este daqui está dividido em 15 partes, tá vendo? No servidor Mega. Este aqui são 10 partes servidor Mega, cada parte tem 500 MB, São 8 volumes de áudio da coleção, Audio Jingle Build Ultimate, beleza? E também, para finalizar, adquiriu-se o pacotão de estilos e transições e efeitos para o ProShow Productions a partir da versão 5. Você vai receber, pagar esse valor simbólico aqui, e receber via download, conforme a descrição do vídeo aqui, são 12 partes, tá bom? Além de receber todas as transições, pacotão de transição, você vai receber de brinde, vou dar de cortesia, o ProShow Productions 8, ativação, fica por sua conta e risco, embora já vá um vídeo mostrando como ativar. E dê uma olhada aí, se você trabalha com edição de vídeo, certamente você vai encontrar edição de vídeo ou fotografias, certo? Se você trabalha ou quer trabalhar, dê uma olhada onde está aqui todos os templates, certamente você vai encontrar algum template que possa vai te ajudar no seu trabalho ou na sua iniciação, trabalho na área de motion e também edição de fotos, tá certo? Tem transições aqui para o Adobe Premiere, tem aberturas e casamento para a edição do Fondo Sony Vegas, esse pacote aqui de live show envio por DVD, tá vendo? Esse eu mostrei agora, veja que é esse valor aqui, ó, é por envio por download, esse daqui é o envio por DVD, máscara em PSD para criativa, para de animação de fotografia, ou seja, adicionar moldura nas suas fotos, legendas animadas, 170 motion títulos, tá bom? É um template com esse template, vários motion títulos, pack 1 e 2 live show, fértil do Brasil, você recebe o Outerfax CC 2017, Tem um preset, esse aqui, ó, logos animada, mais motion títulos, é, efeitos sonais de transições, aberturas de futebol, é, mega pacotão de alça, 25 DVDs com fregulhado para todo o Brasil, é, template aqui, romântico, tá vendo? Aqui romântico também de casamento, lindos trailers aqui, pack 1 e 2 live show com tema de ano novo e natal, tá certo? Pacotão de 2014, 2015, do Jingle, tá vendo? Os fregulhados para todo o Brasil, outras introduções, mais motion títulos, é, slideshow, que lindíssimo de água, Mega pacotão aqui, esse mega pacotão é show, tá vendo? Esse mega pacotão aqui, ele, são 85 GB, com template contendo, é, artes em PSD, para você imprimir suas capas de DVD conforme, lindíssimas capas, compensa se você trabalha, ou quer trabalhar com isso aí, ó, Então, você quer fazer sua própria, no meu caso, por exemplo, eu não tenho impressora ainda, que imprime os DVD, por exemplo, mas eu mesmo faço minhas artes, entendeu? Eu faço minhas artes e mando para a pessoa, por e-mail, para a pessoa que vai imprimir, você recebe as artes para impressão da capa, do box, mais a arte para impressão do próprio disco, também algumas frames aqui, para você adicionar suas fotografias, e dar de brinde para seus clientes, entendeu? Mais algumas fontes para você, por esse valor, por enquanto, por esse valor, entendeu? Não vai dar para segurar há muito tempo, um flash criado por todo o Brasil, são 12 DVDs, beleza? É, isso aqui, ó, são introduções para o Sony Vegas, vinheta de introduções, Sony Vegas, você recebe Sony Vegas para o A14, trailers, também outras, lá de show, lindíssimo também, máscara de transições, é, Match Match Série 2, aqui é a máscara de transições, aqui o menu de DVD animado em After Effects, envio por DVD, temos também vinheta de introduções, volume 1 ao 11, Simplex City, volume 1 ao 7, mega pacotão para o ProShow Produz, também 300 templates, cenário virtual, é, template para o DG PhotoArt, mega pacotão de templates, e para vinheta de introduções, pode ver aqui, ó, tá bom? Lindíssimo mesmo, temos também, é, template aqui para o Sony Vegas, cenário virtual, template para introdução de notícias e jornalismo, introduções de esportes, e muito, rolando até aqui embaixo, aqui, ó, Olha só a quantidade de templates, não dá para falar todos, tá vendo? Olha só, legendas animadas aqui, ó, promos de aliança, cenário para jornalismo, template para o Light Show, PowerPoint, tá vendo? Muita coisa mesmo, se você trabalha com edição de vídeo, como eu já disse, dê uma olhada aí, onde dá escrito todos os templates, olha só a quantidade, vou até saltar aqui, porque não dá, tem vários, é, graphics aqui, motion title, motion title, infograph, introduções, Light Show, GCs, legendas, áudio, e muitas coisas mesmo aqui, para você, a maior variedade de template, o menor preço aqui, desse site de vendas aqui, valeu? Então, dê uma olhada aí, vale a pena você conferir, tem redes sociais, tem várias outras coisas aqui, tá bom? Então, pessoal, eu vou ficando, saltando já para a finalização, senão eu vou ficar aqui a vida toda, e não termino, beleza? Então, se inscreva aqui no canal, foto em branco, tutoriais, é porque eu tenho vontade de mostrar muitas coisas, mas não dá, senão vai ficar muito grande mesmo, tá certo? Porque tem mais de 300 itens aqui, para, disponível para você estar adquirindo, aqui, ó, adquirindo, desculpa, se inscreva no canal, foto em branco, tutoriais, obrigado a vocês que se inscreveram no canal, aos mais de 4 mil inscritos, valeu mesmo, aqui tem mais de 470 vídeos, tutoriais, olha só isso aqui, ó, para o post, banners publicitários aqui, eu vou fazer um vídeo hoje mesmo, que tá voltando com um novo vídeo, esse aqui, valeu? Vários motion title aqui, introduções, abertura para, é, corporação, corpora, é, abertura de futebol, enfim, todos os tipos de template, você vai encontrar de vídeo tutoriais aqui, valeu? Então, se inscrevam também no canal, é, foto em branco, vídeo, certo? É um novo canal que eu estou criando, é, onde eu mostro como, por exemplo, como configurar um repetidor de Wi-Fi, entra lá e dá uma olhada, como limpar aqui esse plug, no fio JR11, fio de telefone, vou estar mostrando em breve, como tá, limpando a cabeçote de um impressor, por exemplo, um AYL220, como está também, é, colocando a lixeira nessa impressora, e outras dicas também, e outros inbox também vou estar mostrando para você, beleza? De produtos, por exemplo, olha só, link desse template, pode dar uma olhada aí, no perfil do anúncio, você vai encontrar essa demo, com áudio de demonstração, e destacando que o áudio não está incluso nesse template, olha só, aqui é uma fotografia, como você pode ver, é, parando no ar, tá vendo? Tá até, até, vibra aqui, ó, a massa, tá vendo? Lindíssimo mesmo, e como eu disse, são 50 fotos, aproximadamente, aqui, 2 minutos e 7, tá certo? Lindo mesmo esse template, então adquira aí, e dá uma pausada no vídeo, adquira o produto, e bora para o vídeo, valeu? Vamos lá? Eu adicionei algumas fotos aqui, fotos 1 e 2, tá bom? Vamos trabalhar, é um template muito simples, porque ele não necessário, ele não tem, não tem texto nele, se eu não me engano tem um texto, eu não editei, só dei uma olhada previamente, E temos como de cara, já abriu dessa forma, tem a render Full HD, e também, também temos em HD, tá certo? Eu vou fechar isso aqui, vou utilizar em HD, ou desculpe, em Full HD, ou em HD mesmo, tá certo? Full HD que é o mais pesado, eu vou fechar esse render aqui, aqui, beleza? Então é isso aí, nós vamos, já abrimos e escolhimos isso aqui, para estar mostrando para você, tá certo? E vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui primeiro, não, tá certo? Vamos trabalhar somente aqui, tá bom? Podemos trabalhar somente aqui, no 01, tá bom? Edit UFortage, vamos simplesmente abrir aqui, aqui tem a logo final, tá vendo? Abrir, coloca sua logo final, clica duas vezes, aqui você traz sua logo para dentro, em fundo transparente, pode ser em PNG, Ou então, se você não tiver, escreve o nome mesmo aqui, esconde isso aqui, claro, né? Esconde e escreve o nome aqui, tá certo? Escreveu, pode fechar Aqui, em line, aqui no 02, tá vendo? Dentro do editar 02, que é type U, tagline, tá vendo? Clica duas vezes, você vai escrever o nome que você quiser aqui, por exemplo Vou colocar aqui, ó, foto em branco Se inscreva no canal, foto em branco, tutoriais e também, escreva no canal, foto em branco, vídeo Dê uma força lá, galera, dá uma olhada aí, pesquisa aí no próprio YouTube Foto em branco, vídeos E também vou deixar logo na descrição do vídeo aí, basta clicar e se inscrevam lá, valeu? Também editamos a logo, editamos aqui e pronto E vamos editar esse aqui, tá vendo? Somente aqui, porque aqui é áudio Se você tem áudio, você já tem um áudio seu Ou quer montar, monta seu áudio Pode trazer aqui se você quiser Ou então, utiliza o Sony Vegas No caso, eu utilizo o Adobe Premiere pra estar fazendo a direção final Tá certo? E por falar nisso, antes de que eu dou Muita gente fala assim, olha, você tem um template com 200 fotos, por exemplo Eu, particularmente, cada um tem a forma de pensar e de trabalhar Eu, particularmente, eu não gosto, por exemplo Tem um cliente que quer fazer 300 fotos, por exemplo, comigo 400 fotos Eu não vou colocar, mesmo que eu tiver um template que caiba essas 300 fotos Eu não vou colocar, porque não fica legal Num projeto que você entrega pro seu cliente No meu caso, meu ponto de vista Você entrega pro cliente 300 fotos num só template de um igual O que eu faço? Digamos que são 300 fotos que eu peguei do cliente E esse template tem 50 Vou colocar 50 aqui Vou renderizar isso aqui Vou abrir outro projeto com 20, por exemplo Coloca essas 20, entendeu? Renderizo Fecho Renderizei Por exemplo, até fazer 5 vídeos, por exemplo Faço 5 vídeos de 30, 50 fotos Eu utilizo, no caso, o Adobe Premiere Lá no Adobe Premiere É que eu vou montar eles, tá certo? Entre o vídeo primeiro que eu fiz, o segundo, o terceiro, até o quinto Coloca na tradição Os efeitos ficam a seu critério Dá uma melhorada lá no aspecto dele E qualização, enfim E adiciono o seu áudio lá E lá, a partir de lá Que eu renderizo Eu renderizo ele, por exemplo, 300 fotos Vamos supor que deu 15 minutos Vamos supor Eu renderizo 20 minutos Renderizo 20 minutos, tá bom? E a partir dessa finalização Eu vou utilizar o Encore No caso, eu utilizo o Encore CS5 Para estar fazendo Utilizando, inclusive Aqueles menus de DVD animados em After Effects Que eu mostrei você no início Tá certo? Para estar montando o DVD personalizado Da forma que o meu cliente quer Entendeu? Então, certamente Você fazendo dessa forma Se você não fez Não faz ainda desse jeito Faça desse jeito Que vai ser uma boa Beleza? Continuando, já cheio de enrolação Editamos a logo O texto E vamos editar a foto Vamos abrir aqui Tem a foto 1 Até 50 Como eu disse, tá certo? Vou mostrar somente as 3 aqui E pronto Clica duas vezes Adiciona a sua foto Ou seu vídeo, tá bom? E vamos pegar a nossa foto aqui Cadê? Vou pegar aqui Tá certo? Vou pegar uma outra A outra A fotinha é um pouco menor Posso acessar aqui Tá certo? Esse Vou abrir a escala Com a minha foto Que é um pouco menor Olha só Voltar para a primeira vista Vamos descobrir Se está correto Porque como eu não sei Se eu estou correto Não estou vendo É nada Então como aqui Eu estou vendo a foto 50 Vou partir lá para a foto 50 Para ver se eu estou fazendo certo Vou lá para a foto 50 Logo Que ela está aqui no início Mostrando Clica duas vezes Vou fazer isso De repente eu estou adicionando Num local Que não é Como eu não editei Eu não sei Entendeu? Estou fazendo para vocês Verem aqui Gravando para você Dar uma olhada E ter uma noção Se você já tem esse template É beleza Bom Ah, isso mesmo Está vendo? Só que está esse foto 50 Como é que eu faço para tirar? Foto 50 Por que está esse foto 50? Se eu jogar aqui Não Eu estou achando estranho Onde que eu tiro Esse foto 50? Está vendo? Colocar aqui embaixo Vou esconder isso aqui Agora Essa shape Não Eu vou descobrir Onde que é Que eu tiro Isso aí Quer ver? Está vendo que Se eu não tivesse olhado Eu não sabia Vamos ver Imagem Background Eu quero saber Onde que tira Vamos aqui Por exemplo Em HD Clica aqui Vou descobrir Onde que é Ah Não Não Estamos aqui Né Deixa eu dar uma olhada Aqui Não Nem for preciso Eu faço um corte Aqui no vídeo E volto Né Até melhor Ah sim Frame 1 Frame 1 Cadê? 50 Né 50 Aqui ó Frame 50 Eu quero descobrir Onde que eu tiro O nome O nome Daqui de cima Não achei ainda Ah Descobri Está bem aqui O problema É que eu vou ter que fazer O seguinte Uma forma fácil Para eu mostrar Para você Está assim Né Está escondido Ah Entendi Está dentro do frame Né Beleza Composition Vou descobrir Onde uma forma fácil Para você Estar tirando Aparentemente Não vamos ter O jeito Né Será que vamos ter Que abrir Um por um Que tem uns frames Aqui Para eu criar Uma forma fácil Se eu voltar Aqui Por exemplo Se eu voltar Aqui Né No 03 Certamente Tem uma forma fácil De estar É Estamos aqui Fotos Né Não Não é isso Como vou fazer Uma forma fácil Para deixar Place March Line Está vendo Que é ruim Fazer as coisas Sem estar Olhando Antes Que o áudio Não é Backcrowd Não é Render Não é Assistência Também Certamente Não é Seria Na composição Aqui Mas não estou Vendo Clique duas vezes É Mas é Esse mesmo Infelizmente Aparentemente Vamos ter É Realmente Então vamos Aqui No Em Man Está vendo No 02 Está vendo No 02 Você clica Vou fechar Vou fechar Aqui Você clica Duas vezes E aqui Está Está vendo Eu vou abrir Aqui Para ver Se eu tenho Todos Não Vou fechar Novamente Então Temos Então O frame 1 Até o 50 Onde mostra As fotos O que eu vou fazer Uma forma Que eu achei Aqui Menos difícil Clique duas vezes Se estiver Escondido Por exemplo Assim Você desmarca Ou pode Deletar Ou pode Escondir Por exemplo Vamos lá No 50 Quer ver Clique duas vezes Olha só Está escondido Vou desmarcar Aqui E fechar Beleza Então Desculpe Novamente O vacilo Para variar Seguinte Eu fiz a foto 50 Não foi 50 Que é Essa aqui Vamos lá Foto 2 Por exemplo Clique duas vezes E vou Adicionar Minha foto Aqui Como eu mostrei Agora Para você Vou mostrar Minha foto Aqui Colocar Aumentar Um pouquinho Aí Pronto Vamos dar Uma foto Veja que Na foto 2 Vamos descobrir Porém Na foto 2 Você viu O que eu fiz Na foto 2 Aqui Para tirar O número Então Temos que Depois Finalizar E aqui Embaixo Fica Até mais Fácil Depois Terminar Acho melhor Você fazer Isso Você adiciona As suas fotos 1 ao 50 Beleza É muito simples Depois de finalizar Você minimiza Logo aqui Para ganhar espaço Minimizou Depois de render Em ascens Em composição Aqui no menu Adicional Clica duas vezes E aqui Você vai tirando Por exemplo Eu coloquei no 2 Não foi Clica duas vezes Aqui Está vendo Olha só Esconde Fecha É isso aí É melhor você fazer Isso Então Você coloca Todos os 50 Está bom Aqui No 03 Para essa imagem 03 Cliquei Duas vezes Adicionei Minha foto Está bom Adicionei Minha foto Aqui Está certo Adicionei Aí eu faço De 1 ao 50 Como eu disse Para não fazer Bagunça Fechei Aí eu vou Vim bem aqui Depois Aqui em Compre Está vendo Abrir Desculpe É bem aqui Está vendo 02 Clica 03 Você está fazendo Foi 03 03 Aqui Clica duas vezes Olha só Desmarca Esse bichinho Na ligudinha Que eu costumo falar E esconde ele Somente isso Porque se não Fica foto Essa foto Não fica legal Está certo Então pessoal Desculpem O vacilo Como eu disse Não havia editado Esse template Eu achei Muito bonito Eu estava olhando Aqui o arcevo E vi esse template Então é isso aí Para fazer Um panorama E finalizar Você edita logo Aqui Aqui você edita O texto Aqui você edita As imagens Vai ficar mostrando Na foto 37 Depois finalizou Você vem aqui Em campo Isso aqui abre E vem aqui 02 Adicional Aqui duas vezes Vai tirando Finalizou Confiriu na agulha Aqui está tudo correto Salva seu projeto Salvou Vamos renderizar Para renderizar É muito simples Você vem aqui Na aba 02 Render Seleciona Se você quiser Full HD Então seleciona Full HD Está certo Você clica duas vezes Aqui Eu quero Full HD Seleciona Aqui embaixo E aqui Vou além Composite Edito Render Aqui Está bom Clicando aqui Vou selecionar O Formato de vídeo Kicktime Movie Ok Clicando aqui Você vai selecionar O destino Onde você vai Quero salvar O seu vídeo Já pronto Está bom Quero salvar Vai clicar em renderizar E claro Vai ficar Semelhante A este Daqui Valeu pessoal Então é isso aí Se inscreva no canal Foto em branco Tutoriais Se inscreva também no canal Foto em branco Tutoriais E adquirem nossos templates Que são mais de 300 templates Exposos aqui Na página No site Está certo E se inscreva no canal Foto em branco Tutoriais E também Vídeo do site Foto em branco Ponto com Ponto br Eu vou até ficando Por aqui Porque está travado Meu sistema Aqui E já já Hoje se possível Estou voltando Com um novo template Claro Um novo vídeo Para você Um abraço Até já Tchau Tchau Tchau